Prepare um delicioso macarrão com legumes e atum. Primeiramente, em uma panela, coloque 200 gramas de macarrão em água quente. Adicione sal a gosto e misture. Deixe cozinhar por 5 minutos. Em seguida, transfira o macarrão para uma tigela. Agora, pique um tomate. Três pepinos. E rale metade de uma cenoura. Também pique 40 gramas de presunto. Despeje todos estes ingredientes sobre o macarrão. Acrescente 2 colheres de sopa de milho e 130 gramas de adoro. Misture bem todos os ingredientes. Adicione salsa e cebolinha a gosto. Além de 2 colheres de sopa de pimentão vermelho. Misture novamente. Em uma outra tigela, misture 6 colheres de sopa de maionese e 2 colheres de sopa de leite. Acrescente também 2 colheres de sopa de azeite de oliva. misture em Texas Pimentel Suco de meio limão. Sal E pimenta do reino a gosto. Mexa até obter uma consistência homogênea. Por fim, adicione o molho ao macarrão e misture bem. Agora é só saborear. Compartilhe o que achou sobre essa receita nos comentários abaixo. Deixe o seu like e compartilhe. Até a próxima receita. Tchau. Tchau. Tchau.